João Barbosa é um jogador profissional da Full Tilt Póquer e é também um dos professores do projeto EducaPóquer.pt. Hoje está a conversa com o PóquerPT.com. João, terminou agora a sétima temporada do European Póquer Tour. Qual foi o balanço desta tua participação? Nesta temporada o balanço não foi muito positivo, não tive nenhum grande resultado. O meu melhor resultado foi uma vitória num side-event, mas era um evento relativamente pequeno. Mas de qualquer forma, gostei bastante de jogar e gosto sempre de participar nestes torneios. Este foi um ano em que devíamos insistir bastante nos side-event e nos torneios à e-roller. Porquê? Estás atrás do prémio de PT Player of the Year? Não particularmente. Eu desta vez optei por aqueles torneios em que fosse tentar tirar o máximo partido e portanto jogar todos os eventos que pudesse. Side-event, side-rollers, todos aqueles que achassem que tinham mais valor, optei por jogar. Eu acho que assim consigo, digamos, rentabilizar melhor as minhas viagens. E se calhar prefiro não ir a todos os EPTs, como não fui, e quando vou tirar o máximo partido. Então vamos poder continuar a viar no European Pocker Tour na próxima temporada? Sim, de certeza que sim. Recentemente, um dos fundadores do educa-pocker.com, o Álvaro Aspa, se é bem em Portugal, esteve aqui com alguns alunos do educa-pocker.pt, a dar algumas aulas abertas. Quando é que podemos ver o João Barbosa também aqui a dar uns workshops na sede do educa-pocker.pt? Isso está já planeado para o próximo dia 1 de junho. Eu acho que vai ser uma ótima ideia, eu acho que vou também gostar de conhecer os alunos mais interessados da Educa e aqueles que vão disponibilizar a vir cá. Eu acho que vai ser bom para todos. Estou ansiada. O projeto educa-pocker.pt foi recebido em Portugal com algumas ideias pré-concebidas, por exemplo, as tabelas de jogo. Qual é a tua opinião em relação à estrutura, ao modelo do projeto educa-pocker.pt? Esta escola tem, digamos, uma graduação, desde os níveis mais básicos ao nível mais avançado. E um dos objetivos é que os jogadores que nunca jogaram, que não sabem nada sobre póker, possam ler, digamos, um artigo relativamente curto, de uma página a duas, e começar logo imediatamente a jogar. E as tabelas existem precisamente por causa disso. É para o jogador que começa, consegue ter, digamos, uma estratégia completa de póker, num artigo muito curto, e consegue, digamos, segui-la a 100% logo no primeiro dia em que joga. E, obviamente, isso só é possível por tabelas, porque não se vai conseguir explicar todos os fatores de porquê ou porquê não jogar uma mão, ou porquê ou porquê não tomar determinada decisão, quer dizer, num artigo tão curto, que o jogador possa ler e começar a aplicar num dia. Depois, à medida que se vai avançando, as coisas vão modificando, vão entrando muito mais fatores em jogo, e o jogador vai ganhando cada vez mais capacidade de tomar as decisões, tomar as decisões uma por uma, sem uma tabela, mas sim analisando todos os fatores da mesa e de todas as condições, que quem joga sabe que são imensos fatores que há para analisar. Focando no short stack, recentemente o Álvaro Aspas colocou um artigo online acerca da escolha do jogo deep stack, short stack, e foste um dos acérrimos defensores que se deve conhecer todas as estratégias de jogo. Achas que é uma mais-valia que a do que a póker proporciona aos seus jogadores, é isso? Eu acho que é importante saber jogar com vários tipos de stack. Eu acho que, ainda recentemente se provou com esse artigo, porque há muitos jogadores que têm a ideia pré-concebida que jogar deep é que é bom e quem joga bem só joga deep. Eu acho que isso é completamente falso. Eu acho que um jogador, para ser bom, para ser muito bom em póker, tem que ser bom a jogar com qualquer tipo de stack, por vários motivos, não é? Porque quando o jogador, mesmo que uma stack deep, muitas vezes vão aparecer short stack na mesa, vão aparecer jogadores com uma stack inferior à nossa e vamos ter que saber nos adaptar e saber jogar com a stack que eles aparecem. Isso, então, por exemplo, tem muito relevo nos torneios. Quer dizer, um jogador, para ser bom em torneios, em torneios tem que saber jogar com qualquer tipo de stack, não é? Como é óbvio, não é? Um jogador que não saiba jogar short stack nunca pode ser um jogador bom em torneios, por exemplo. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é fácil jogar short stack. Olha, outra coisa, existe uma grande faixa de jogadores que se dedica a jogar os middle stacks, é NL100, é NL200, e é um nível em que, por algum lado, já tens muitos conhecimentos e já te sentes, vamos lá, dominante a jogar póker, mas também ainda tens muito para aprender. Em que é que a EducaPóker pode ajudar estes jogadores do middle stack, se tu que já ultrapassaste esse nível de jogo? Eu acho que a EducaPóker tem muito a oferecer a todos os jogadores, desde as stacks mais básicas até as middle stacks, passando, obviamente, por esses níveis, tem NL100, NL200, NL400 e até NL1000. Eu acho que os jogadores que já jogam essas stacks têm muito a ganhar em entrar na EducaPóker. Eu acho que existe alguma dificuldade na parte destes jogadores, que é o facto de quando entram na EducaPóker só terem acesso aos artigos mais básicos. Há aqueles que, se calhar, não veem tanto interesse por serem as tais tabelas ou por serem artigos muito simplistas. Mas o modelo está feito que, ao fim, quando o jogador começa a jogar, ao jogar essas stacks, vai gerar muito mais pontos e vai subir rapidamente para os artigos que lhe interessam e que vão permitir evoluir o seu jogo. Muito bem. Vamos olhar para o futuro. Estamos quase a chegar a junho, a altura em que te vais dirigir para Las Vegas. Como é que pensas organizar o teu tempo durante o tempo que vais estar em Las Vegas? O que é que pensas fazer? Não sabemos se consegue jogar online. Como é que vais fazer? Pois, em princípio, não vai dar para jogar online. Por causa dos problemas que têm havido, acho que vou me dedicar mais a jogar cash live, que é o que tenho feito também nos últimos anos. E vou jogar alguns torneios. na hora de seguir, exatamente. Quais são os teus objetivos para Las Vegas? Quando partes para Las Vegas e tens um objetivo de prémio, de classificação de torneios, quais são os teus objetivos para 2 mil anos? Quem joga torneios sabe que nunca se pode partir com um objetivo, não é? Só tem que fazer o melhor que conseguir e aproveitar, digamos, o melhor que as circunstâncias tiverem para oferecer. não estou a contar de jogar muitos torneios, vou jogar com certeza um main event e talvez mais um ou dois eventos. Então, pode-se dizer que vais cegamente à procura de uma bracelete ou é um objetivo que não tenha que ser já que tens tempo para conquistar? Não, acho que não vou cegamente à procura de uma bracelete. Obviamente, se aparecesse, seria ótimo, mas digamos que não vou jogar torneios que eu não me apetece jogar, ou torneios quais que eu não tenho um valor suficiente, só por causa da possibilidade de ganhar uma bracelete. Acho que esse tipo de esse tipo de reconhecimento, digamos, quando aparecem, ótimos, mas não adianta estar atrás cegamente. Mas tem que ter paciência e pode ser que um dia apareça. Muito bem, Joana. Muito obrigada. Muito boa sorte para Las Vegas. E vemos-nos por lá no live report da PagarVT.com.